Música Ação Vicente, ação Vicente mora no meu coração Em dourado, frato e branco, são as cores do meu manto Canta meu povo e vibra com emoção Ação Vicente, ação Vicente mora no meu coração Alô São Vicente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se forra! Vem fazer a festa com alegria, hoje é noite de folia Vem matar a sua sede, com nossa água do dia a dia Vem fazer a festa com alegria, hoje é noite de folia Vem matar a sua sede, com nossa água do dia a dia Vou mergulhar, vou mergulhar e estrapassar Aonde? Nas águas do tempo eu vou me agarrar Ação Vicente, hoje é São Vicente em festa Se manifesta nessa riqueza milenar Olha a água, a água é a essência da vida Divina fonte dessa criação Que nos encanta e fascina com a magia Dessa transformação O nevo asca, nevo asca, focos de neve Mostra sua beleza natural As zonas polares, geleiras, tem seu tacão Felicão Vem desfrutar, saborear e se lambuzar Um sorvete bem gostoso, que delicia Vem se refrescar, vem desfrutar, saborear e se lambuzar Um sorvete bem gostoso, que delicia, vem se refrescar Vem do céu, vem do céu Lágrimas que brotam, há esperança Nesse rio que passa, cachoeira e cascata Que vai a caminho do mar Fonte, fonte de luz Faz o processo da vaporização Ciclo das águas, tem condensação É do lado, é dourado e prata Vem meu pavilhão, descontinando O H2O, líquido precioso dessa mutação Vem fazer a festa com alegria Hoje é noite de folia Vem matar a sua sede Com nossa água do dia a dia Vem fazer a festa com alegria Hoje é noite de folia Vem matar a sua sede Com nossa água do dia a dia Vou mergulhar Vou mergulhar e estrapassar Aonde? Nas águas do tempo eu vou me acabar A nome escola Hoje a sede se manifesta Se manifesta No quê? Nessa riqueza milenar Água Água é a essência da vida Divina fonte Essa criação Oi criação Que nos encanta e fascina Com a magia Dessa transformação O Nevasca Nevasca O águas de neve Mostra a sua beleza natural As zonas polares gelinas Tem seu parque angelical Vem, vem, vem Vem desfrutar Saborear Alegria, alegria E se lambuzar Um sorvete Bem gostoso Que delícia Vem se refrescar Vem desfrutar Saborear E se lambuzar Um sorvete Um sorvete Bem gostoso Que delícia Vem se refrescar Vem do céu Vem do céu Olha lágrimas Lágrimas que brotam A esperança Nesse rio que passa É chuveira e cascata Que vai a caminho do mar Fonte Fonte de luz Faz o processo da vaporização Sinto das águas Em condensação Vem dourado Vem dourado e prata Vem meu pavilhão Descortinando o H2O Líquido precioso dessa mudração Vem fazer a festa Com alegria Hoje é noite de folia Vem matar a sua sede Com nossa água do dia a dia Vem fazer a festa Com alegria Hoje é noite de folia Vem matar a sua sede Com nossa água do dia a dia Vem fazer a festa Com alegria Hoje é noite de folia Vem matar a sua sede, com nossa água do dia a dia